Jornal da Manhã. João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Boa tarde, Petson Santos, boa tarde, José Dias Neto, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade rede diário do sertão. Sou Luiz Adriano, estou aqui direto da redação do portal diário aqui na grande João Pessoa, na capital de todos os paraibanos, vamos trazer as informações na tarde desta quarta-feira, hoje dia nove de março de dois mil e vinte e dois, um dia após o dia internacional da mulher e por falar no dia internacional da mulher, a notícia que nós trazemos hoje é uma notícia um tanto quanto triste, ontem na cidade de Itabaiana, é, aqui próximo a João Pessoa, é, fica entre Campina Grande e João Pessoa, vamos dizer assim, próximo ali a cidade do Ingá, a cidade de Itabaiana, ontem lá na cidade de Itabaiana, aconteceu uma prisão, o indivíduo foi preso pela polícia civil após uma denúncia de uma mulher, é, de que ele estaria ameaçando ela de morte, ele seria o ex-companheiro da vítima e a vítima se deslocou até a delegacia de polícia civil daquela cidade, é, para prestar a queixa, isso assim deixa a gente um tanto quanto indignado e ao mesmo tempo triste de ver uma situação dessa em pleno dia internacional da mulher, isso não significa dizer que isso pode ser feito em outros dias, pelo contrário, todas as mulheres, elas são dignas de respeito apenas, é, não só no dia oito de março, mas em todos os dias, mas nós vamos ouvir, é, agora, é, o delegado seccional de Itabaiana, é, o Danilo Orengo, o doutor Danilo Orengo, ele vai falar sobre esse caso ontem, essa prisão lá na cidade de Itabaiana, vamos conferir. A polícia civil do estado da Paraíba, devidamente representada pela delegacia seccional de Itabaiana, por nossa delegacia municipal de Itabaiana, conseguiu realizar uma prisão de suma importância em uma data tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. Uma senhora se deslocou até a nossa delegacia, formalizou um procedimento dentro da Lei Maria da Penha, noticiando que seu ex-companheiro estava ameaçando-a de morte. Durante esse período que ela esteve na delegacia, descobrimos que o acusado detinha em seu poder uma arma de fogo, uma espigada calibre 36 e de forma extremamente diligente, a nossa equipe policial, sob o comando de doutor Arimatea, se deslocou até o local e prendeu em flagrante delito desse indivíduo, conduzindo-o até a delegacia de polícia, momento em que este foi devidamente autuado em flagrante delito. Ele responderá pela Lei Maria da Penha, pelas ameaças perpetradas, a mulher com certeza estará sobre o manto das medidas protetivas, uma resposta direta aos homens que ainda não respeitam a dignidade da mulher todos os dias do ano, principalmente um dia como esse, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Tá aí, portanto, a fala do delegado, doutor Danilo Orengo, falando aí da prisão, onde o camarada aí estava de posse de um espingarda calibre 36 e foi preso em flagrante, ameaçando aí a sua ex-companheira, mas agora está no Chilindro. A todos um forte abraço, a gente retorna amanhã aqui no Olho Vivo com mais informações. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.